meus amigos da web um grande abraço o tema deste vídeo é o seguinte quanto custa um ponte 96 eu vou falar nesse vídeo também os defeitos que tem esse carro e se você tiver paciência de ficar até no final do vídeo eu vou falar minha opinião se vale a pena ou não ter um carro deste tá certo mas antes de eu poder falar desse assunto aqui é o seguinte se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube então inscreva-se e clique no Sininho clique em receber todas as minhas notificações que todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos novos conteúdos e assim também quando eu estiver ao vivo em uma Live o YouTube vai te avisar um recadinho bem rápido aqui você que é um pequeno youtuber eu também sou um canal pequeno nesta plataforma de vídeos vou te contar uma história bem rápido depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal eu pulei de um mil 10 mil inscritos para 11 mil inscritos e foi bem rápido então meu amigo minha amiga você quer um canal pequeno igual meu aqui no YouTube melhor edição de vida o seu canal e você vai ganhar mais views mais inscritos mais visualizações no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo eu vou deixar um link de um curso de edição profissional adquira já e vamos crescer juntos nesta plataforma então o vídeo de hoje é para quem gosta de carro antigo então eu vou falar nesse vídeo aqui quanto custa um Pointer 96 vou falar também os defeitos de mecânica desse carro e no finalzinho do vídeo para quem tiver paciência eu vou falar se vale a pena ou não comprar um carro desse então eu posso falar do do Volkswagen Pointer 96 porque eu tenho um Volkswagen Pointer 95 há muitos anos que eu tenho esse carro e eu posso falar dele os defeitos que esse carro tem posso falar é do que esse carro é bom e o que esse carro é ruim então eu vou ter que compartilhar a tela aqui agora em tempo real para poder falar algumas coisas desse carro e agora você está vendo a tela do meu computador aqui quanto custa um Pointer 96 preço mais ou menos 7.353 reais eu estava pesquisando aqui pela internet aqui no site do OLX e aqui esse carro está na base de 7.353 vamos redondar para 7.000 reais então praticamente a primeira pergunta do vídeo eu já respondi mas vamos falar mais sobre o Pointer quantos quilômetros faz o Pointer e isso vai depender muito se você está andando com um carro por exemplo na cidade ele vai gastar muito mais gasolina do que você está viajando quem sabe dirigir carro e tem experiência com carro sabe disso se você pega um carro e pôr gasolina nele mas começar a andar na cidade ele vai gastar muito mais que você você vai usar marchas pesado igual a primeira marcha segunda na cidade toda hora tem trocar de marcha não a pista você coloca a quinta marcha volta a quarta alguma vez ele vai economizar muito mais é então vamos lá e o peso do volkswagen pointer ele está numa base de um é um mil e 190 kg não chega nem a dois mil quilos o tanque então é o porta-malas dele tem 323 litros de porta-malas 64 litros de capacidade no tanque de combustível o tanque de combustível dele é 64 litros inclusive eu tenho dois carros eu tenho um gol mi é 99 que o porta-malas dele é pequeno e o pointer 95 tem um porta-malas bem grande o consumo o 2.0 ele vai fazer é na cidade uma faixa de oito litros e na estrada mais ou menos 12 litros já o meu que é um ponto oito na cidade ele faz dez quilômetros com um litro dez quilômetros com um litro e na estrada ele pode fazer uma faixa de 14 litros aliás 14 quilômetros com um litro de combustível e quanto custam logos o logo é mais ou menos da mesma família do point e pode custar mais barato mais ou menos seis mil reais então para quem me acompanha através do youtube aqui hoje aqui eu estou gravando esse vídeo aqui em uma quarta feira nove de março do ano de dois mil e vinte e dois e falando aqui sobre o volkswagen point 95 agora eu quero falar defeitos do volkswagen point eu tenho um há muitos anos e sei os defeitos esse carro ele costuma dar muito defeito nas bandejas a bandeja desse carro tem mais ou menos dois anos que eu troquei coloquei as bandejas coloquei a melhor marca que tinha que era cofap e já começou já tem uns dois anos já tem um lado que já está dando folga na roda então a suspensão dianteira dele não aguenta muito o meu ponto também ele é queixo duro ele não tem direção hidráulica então ele é muito pesado quando você vai guiar guiá-lo ele tem uma direção muito pesada não sei porquê eu já tenho um golzinho 99 que a direção dele é leve não é não é direção hidráulica mas com o dedo você pode girar a direção desse carro o pointer também tem algumas peças que você vai ter dificuldade de encontrá-la por exemplo o modo de injeção desse carro só ferro velho desmanche retrovisor interno e externo talvez você consiga encontrar em alguma seção de peças por aí ou pelo mercado livre mas é bem caro agora na parte de motor como ele é um motor ap antigo você encontra as peças facilmente corredentado as peças do motor isso é fácil de encontrar a junta homocinética dele é fácil de encontrar par de freio é fácil de encontrar ele tem é cabo de engate das marchas aquele cabo é difícil de encontrar e caro para caramba e o pointer ele dá alguns defeitos e injeção eu tenho um carro desse o forkswagen pointer ele tá falhando com falhas você funciona ele o motor fica tremendo você vê que ele tá falhando e aí eu não quis mexer nisso ainda porque agora eu tenho outro carro tem um golzinho e aí o mi 99 é mas então o forkswagen pointer o seguinte se você é um cara que é um cara que gosta de carros antigos igual eu o meu tá encostado lá na porta da rua mas eu tô pensando em fazer uma reforma dele mais para frente eu posso reformar o meu carro e uma relíquia que não ninguém tem só eu tenho é teve alguns carros antigos que viraram uma verdadeira relíquia o galma veric que já eu já tive oportunidade de comprar esse carro no passado a preço de banana e não quis comprá-lo e hoje ele é um carro desse é uma nota danada somente colecionador que tem esse tipo de carro mas então para poder finalizar esse vídeo aqui eu vou ter que deixar a minha opinião vale a pena ter um forkswagen pointer 95 ou 96 1.8 ou 2.0 não importa vai depender do que a pessoa quer esse tipo de carro também é um casamento você compra um carro dele com 7 mil reais e daqui 10 anos ele vai custar 7 mil reais e quando você for sair desse carro também é um verdadeiro casamento eu já tenho um golzinho ali 99 que todo dia que eu vou na rua eu acho gente querendo você não quer vender não? não quer vender não? então quer dizer que o pointer é um casamento mas se você comprar um carro mais popular igual um golzinho gol bola igual ao meu todo dia tem alguém querendo te comprar eu tenho uma motinha titã 2000 todo dia eu acho gente querendo me comprar essa moto já o pointer até hoje eu só achei um cara que morava lá no assentamento que quis me comprar esse carro então é um casamento se você comprar um carro desse você tem que gostar muito desse tipo de carro pensar no futuro em poder fazer uma pintura boa fazer uma lataria boa e ficar com esse carro porque um dia ele vai virar uma relíquia e vai valer uma nota é igual a Vespa eu já tive em minha mão duas Vespas uma Vespa M3 e uma M4 e não dei valor vendi a preço de banana e hoje quem tem uma Vespa dessa está pedindo aí 100 mil reais numa Vespa dessa então para poder finalizar esse vídeo aqui vale a pena ou não vale a pena comprar o Volkswagen Point 95 depende hoje eu digo que vale a pena apenas para colecionadores porque as peças são difíceis tem muita peça caro e o carro é um carro barato então se você é um colecionador quer comprar um carro desse que compre agora se você falar eu vou comprar um carro desse aí porque ele vai valorizar eu vou ganhar muito dinheiro nele esqueça esqueça disso tá certo então mais um vídeo gravado aqui pelo canal Elon Sérgio o canal de entretenimento do Youtube e da Internet e você pode deixar um comentário abaixo desse vídeo dizendo se você gostou do meu vídeo ou não gostou não importa deixe também o seu like nesse vídeo então é isso aí um grande abraço e até a próxima amigos da web e aí e aí